Fala galera, reinaldo na área, começando o jogo aqui do lore, vamos lá, primeira vez vou jogar esse jogo aqui, joga aqui, vamos Vida, Unidade do Enjôo, Ué, quem é você mesmo? Eu sou o rei, Arnaldo, ué, eu acho que o tio no ar, aqui mesmo, atacar, Eita nóis, Subi de nível hein, Aham, mais um inimigo derrotado, Yes, Espera ai, não era para eu ter perdido, eu nunca perco, Pergueu, trouxa, E agora vamos lá, Encerrar a rodada, Então vamos lá, Jogar de novo, agora vou jogar com a menina, Pronto, E agora, Nova recruta se apresentando, Nova recruta, Prepare-se, Atacaremos em breve, Eu, Tô pronta, Hum, Parece não hein, Não tá parecendo que tá pronta não menina, Então vai, Vamos ver se tá pronta mesmo, Então vai, Vai, Nós dois, Aí, Atacar? Isso, Atacar, Vai, A justiça sempre triunfa, A justiça sempre triunfa, Ah, Poder dos dragons, Vitória, Yes, Viu galera, Vamos começar, continuar, Vamos lá, Vamos começar o jogo, De, De, Ação, Nunca joguei esse jogo, Mas agora, Vamos jogar, Opa, Quase caiu o celular, É, É, E aí galera, Tô jogando esse jogo aqui, Se você já, Gostou, 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 Vou dar um, Descurtir, Aí, Vamos, Vamos lá, Poderoso, Vai, Vamos ver, Se é o cara mesmo, Aham, 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 Vamos ver, É, 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 Vai ser difícil, Um, Sobra o caminho, Aham, Se você vai ganhar, Eu não, Sei, Então, Vamos lá, Cadê, Fique atrás de Braum, Hum, Valentão, Então, Vamos ver, Braum, Vamos lá, Ganha lá Braum, Joga, Joga, Aham, 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 Foi um belo bloqueio, Estão, Foi um belo bloqueio, É isso, Aham, Isso me lembra, De quando carreguei Elmux, Pelas montanhas feias e vargas, Olha, Era uma noite tão fria, Que congelava qualquer, Que pena que a gente tem bigode, Hum, Que pena que a gente tem bigode, Ai, Tá frio hein, Galera, Tá frio demais, A tempestade parou, Aham, Não, Obrigado você, Aham, 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 Um jogo diferente né, Que jogo esquisito, Vamos lá, Não se preocupe camarada, Vamos tentar de novo, Hum, Tá bom, Eu vou jogar vocês, Depois, A tempestade parou, E o fazendeiro disse, Não, Obrigado você, Aham, 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 Que risada hein, Aham, Aham, Cadê, Marchem, Cadê, Marchem, Aham, Nenhum morreu ainda, Pular bloqueio, Não se preocupe camarada, Vamos tentar de novo, Hum, De novo, Não se preocupe camarada, Oh louco, Tô perdendo bicho, Vamos lá, Vamos lá, Agora vamos ganhar, Pedro, Vai Pedro, Fiquei atrás de Brown, Então vai, Ah, Que baita força, Opa, Abre o apetite, Você aceita, Burritos, Aceito, Cansou, Nessa, Ai, Eu ganhei mais um, Acho que agora vai começar o jogo, Legal, Legal, Garela, Legal, Galera, É isso aí, É o jogo, Lore, E vamos lá, Jogar agora, Vamos lá, Peraí, Peraí, De novo, Nossa, Esse jogo é diferente, Hein, Eu vou tentar, Já vou, Peraí, Vamos aqui, Onde que eu saio daqui, Olha, Tem várias cartas, Na manga, Rodada, Vídeo, Onde que volta, Peraí galera, Que eu tô vendo aqui, Como, Concluir, Ai, Todo mundo tá sabendo jogar, hein, Que que, Que que é, Olha lá, Ele tá falando pra arrastar, Ah, E agora, E agora, Mais uma carta, Nada a ver, Então vai, Arrastei, Agora deu certo, Como é bom, Esticar as pernas, Não me diga, Isso, Eu vou lutar com robô, E, Atacar, 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 Hum, Aranha, Ó, Agora, Eu vou vencer, Essa batalha, E ganhei E agora Encerrar a rodada O que é aí? É tecnologia Que legal Vamos lá Jogar de novo Coloca isso aqui Não avancem minhas criações Eu vou derrotar todas elas Uma E uma E vai Meteoro de Pegasus Espera aí Foz Ganhei essa Então vai Agora O que eu faço? Vamos lá Mais uma carta Você vai ver Tenho um novo modelo Para testar Quero ver Mostre então Acho que já passou Da hora De acabar com isso Verdade Já está demais Eu não estou Tô falando De jogar esse jogo Que jogo esquisito Então vamos acabar logo Com isso Está demorando demais E agora? E agora? E agora? eu nem põe para jogar, deixa eu avançar, aí, agora vai, mais uma carta na manga, agora agora você vai ver, eu estou com um monte de, agora eu vou ganhar essa, meus poderes, ninguém vence, ataque, ataque, ai foi, isso Mario, que sorte que eu tinha um na manga, para poder estar ganhando, e agora, vamos encerrar a rodada, vixi Maria, agora vai ser louco, nível 6, eu vou pegar um, nível 5, vou pegar outro nível 5, vamos pegar o nível 2, não, nível 3, então, aí, troquei, agora, não, 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 não quero pular, e acabou o jogo, falou galera, se você gostou, se inscreva no canal, eu vou ver se eu gostei, que eu não estou entendendo, como se joga, e na próxima, já passou mesmo, já acabei, agora, e vamos para a próxima, até mais, tchau, tchau, falou, Tchau, 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 tchau.